Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, galerinha do Terceirão do CCJ, tudo bem com vocês? Como estão todos aí nessa luta, estudando muito, correndo atrás, né? Então, nós temos aí que dar o melhor da gente pra poder resolver os exercícios, tentar alcançar alguma coisa na vida, né, galerinha? E hoje nós vamos dar início aí a mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando de medidas de dispersão, certo? Na matemática 4, no livro 3, na aula 11 de vocês, tudo bem? Então, podemos dar o pontapé inicial aí, galera, para a nossa matemática 4. Então, nós temos aqui o seguinte, galerinha, medidas de dispersão, ok? Tá aí, medidas de dispersão. Medidas de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores, ok? Então, isso aí é a definição de medidas de dispersão, tá? A utilização desses parâmetros torna-se a análise, torna a análise, né, de uma amostra mais confiável, visto que as variáveis de tendência central, no caso a média, mediana e moda, muitas vezes esconde ou não nos dá esses dados, tudo bem? Então, a gente acaba ficando assim, meio, a moda e a moda mediana acaba deixando meio assim, como que eu posso dizer, escondida, do jeito que eu coloquei aqui, tá? Os valores reais do acontecimento, os valores reais desse dado, beleza? Por exemplo, ó, vamos considerar que um animador de festas infantis selecione as atividades de acordo com a média das idades das crianças convidadas para uma festa. Então, esse animador, ele vai separar as suas animações de acordo com a média das idades de cada uma dessas crianças, tá bom? Então, nós temos que considerar isso daí, beleza? Aí nós temos o seguinte, vamos considerar as idades de dois grupos de crianças que irão participar, né, de duas festas diferentes, beleza? De duas festas diferentes. Então, festa A. Um ano, dois anos, dois anos, doze anos, doze anos e treze anos, beleza? Aí nós temos a festa A. Ok. Na festa B, né, já que foi separada em dois grupos, nós temos aí cinco anos, seis anos, sete anos, sete anos, oito anos e nove anos. Maravilha? Ótimo. Gente, vocês já podem perceber aí que a festa A e a festa B, as idades já foram colocadas para vocês aí na ordem crescente, do menor para o maior, beleza? Por que que eu falo isso? Porque em caso de medidas centrais, se ele pedir a moda, a mediana, tá fácil de a gente visualizar aí quais são esses valores, tudo bem? De cada uma dessas duas festas. Aí nós temos aqui, deixa eu só arrumar aqui, ó. Aí nós temos aqui, ó. Em ambos os casos, a média é igual a sete anos de idade. Ah, sim. Então, tanto na festa A quanto na festa B, a média de idades é sete. Ou seja, ele somou um, mais dois, mais dois, mais doze, mais doze e mais treze. Somou, desculpa, pegou esse resultado e dividiu pela quantidade de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dividiu por seis, que é a quantidade de pessoas no grupo. E ele obteve uma média de sete anos. Ele fez o mesmo processo para a festa B. Cinco anos, seis anos, sete anos, sete anos, oito anos e nove anos. Ele somou tudo, certo? E também dividiu por seis. Aí ele fez a média. Então, ele encontrou que, para ambos os casos, a média é igual a sete anos de idade. Maravilha. Entretanto, ao observar as idades dos participantes, podemos admitir que as atividades escolhidas sejam iguais. Então, olha só. Entretanto, ao observar as idades dos principais participantes, podemos admitir que as atividades escolhidas sejam iguais. E aí? Porque ele chegou e queria fazer o quê? Ele não queria separar a média... Desculpa, ele não queria separar o grupo por animação, por idade. Agora ele chegou e fez a média das idades e deu a mesma para ambos. Então, ele vai usar a mesma atividade? Será para os dois? E aí? Como ele vai escolher a sua atividade para fazer no grupo de festa? Bom. Neste exemplo, a média é uma média eficiente, pois não indica o grau de dispersão de dados. Exatamente. Ambos deu sete aí. As medidas de dispersão são mais usadas, né? A amplitude, a variância, desvio padrão e o coeficiente de variação. Essas são as medidas de dispersão mais usadas. Amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Então, nós vamos lá para amplitude. Gente, essa medida de dispersão é definida como diferença entre o maior e o menor observador de um conjunto de dados. Ou o maior ou o menor observado lá do conjunto de dados. Isto é, amplitude vai ser maior, x maior, menos o x menor. Ok? Isso daí que vai ser a nossa amplitude. Sono, gente. Acabei de acordar e estou gravando. São 5 horas da manhã. Fácil. Portanto, ser uma medida que não leva em consideração como os dados estão efetivamente distribuídos e não é muito utilizado. Tá bom? Então, olha só. Quando você pega lá a sua amplitude, o x maior, menos o x menor, por ser uma medida que não leva em consideração os dados, né? Estão efetivamente distribuídos, então não é muito utilizado. Beleza? Isso aqui nós estamos falando da amplitude. Ok? Olha só um exemplo. O setor de controle de qualidade de uma empresa seleciona, ao acaso, peças de um lote. Beleza? Quando a amplitude das medidas dos diâmetros das peças ultrapassam 0,8 cm, o lote é rejeitado. Então, quando essas medidas ultrapassam essa medida de 0,8 cm, esse lote é rejeitado. Considerando que em um lote foram encontrados os seguintes valores, 2,1, 2 cm, 2,2 cm, 2,9 cm e 2,4 cm. E esse lote foi aprovado ou rejeitado. E aí? Vamos lá? Bom, para isso, eu vou fazer o quê? A amplitude. Então, basta identificar o menor e o maior valor. Então, nesse caso aqui, o menor valor foi de 2 cm e o maior valor foi de 2,9 cm. Então, a amplitude vai ficar aqui, o x maior menos o x menor. E deu a diferença de 0,9 cm. Lá no iniciado, ele falou que quando dava 0,8 cm, ele já era rejeitado. Correto? Então, nessa situação, o lote foi rejeitado, pois a amplitude ultrapassou o valor limite, aí no caso, que era de 0,8 cm. Vamos falar um pouquinho agora de variância. Ó, a variância é determinada pela média dos quadrados e das diferenças entre cada uma das observações. E a média aritmética da amostra, ok? O cálculo é feito com base na seguinte fórmula. Variância vai ser o somatório de i elevado a n, tá bom? Multiplica ali x i menos ma, que é a média elevada ao quadrado, dividido por n, que é o total. Parece olhando assim fácil, né? Difícil, né, gente? Mas não é, não. É bem simples, e vocês vão entender como calcular a variância, ok? Porque ele diz aqui, ó, a variância é determinada pela média dos quadrados, das diferenças entre uma das observações e a média, beleza? Então, é como se você pegasse lá um conjunto de dados, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu faço a média disso, deu 3. Então, eu vou pegar 3 menos 1 ao quadrado, mais 3 menos 2 ao quadrado, mais 3 menos 3 ao quadrado, mais 3 menos 4 ao quadrado, mais 3 menos 5 ao quadrado, dividido por 5. É isso que eu vou fazer, tá bom? Então, sendo v a variância, x i o valor observado, ma a média aritmética da amostra, e n o número de observadores. Exemplo. Ah, considerando as idades das crianças das duas festas indicadas anteriormente, vamos calcular a variância desse conjunto de dados. Então, na festa A, essa é a idade, lembra? Qual que deu a média? 7, não é isso? A média deu 7. Lembra que eu falei para vocês, sei lá, 1 mais 2, mais 2, mais 2, mais 3, mais 3, dividido por 6, vai ficar 42 sobre 6, vai dar 7. Agora, para eu calcular a variância desse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 1 menos 7 ao quadrado, dentro do módulo, mais 2 menos 7 ao quadrado, tá vendo? É isso que eu vou ter que fazer aqui, ó. Vou pegar minha caneta. Eu pego 1 menos 7 ao quadrado, 2 menos 7 ao quadrado, mais 2 menos 7 ao quadrado, mais 12 menos 7 ao quadrado, mais 12 menos 7 ao quadrado, mais 13 menos 7 ao quadrado. É o valor observado. A variância vai ser isso aqui dentro do módulo. Então, fica 1 menos a média, que deu 7, elevado ao quadrado. E continuo somando. Mais, aí vai o segundo. 2 menos 7 elevado ao quadrado. E assim sucessivamente, galerinha. Isso assim. E divide pelo total, tá? Aí você vai ter a variância, ok? Tranquilos? Maravilha. Então, vamos apagar tudo e vamos festa B. Ah, desculpa, a variância está aqui, ó. 1 menos 7 ao quadrado, mais 2 menos 7 ao quadrado, certo? O que eu acabei de falar para vocês. Então, deu aqui. 1 menos 7, deu 6 ao quadrado, dá 36. 2 menos 7, 25. Aqui vai dar 25. Aqui vai dar 25. Aqui vai dar 25. E, por último... Desculpa mesmo. 13 menos 7, que vai dar 6. 6 ao quadrado, dá 36. Somou isso tudo, a variância aí deu de 28,67. Memoriza esse valor aí, tá bom? Por quê? Porque aí vai dar da gente responder aquela primeira questão, né? Das atividades que o menino vai ter que trabalhar. Festa B. As idades eram essas. Lembra quantos tinham dado a média? 7 também. Então, a média já foi feita aqui, deu 7 anos também. Do mesmo jeito da festa B. Desculpa, da festa A. Agora, a variância. Vai pegar 7 menos 5 ao quadrado, 6 menos 6 ao quadrado, 7 menos 7 ao quadrado, beleza? Vai pegar a média menos cada um desses valores e elevar ao quadrado. Vai calcular isso daí. 5 tira 7, dá 2. 2 ao quadrado, deu 4. 6 menos 7, dá 1. 1 ao quadrado, dá 1. 7 menos 7, dá 0. 0 ao quadrado, dá 0. 7 menos 7, dá 0. 0 ao quadrado, dá 0. 8 menos 7, dá 1. 1 ao quadrado, dá 1. 9 menos 7, dá 2. 2 ao quadrado, dá 4. Somou isso tudo, dividiu por 6, eu tenho a minha média de 1,67 anos. Tira esse quadrado daqui. Ok? Maravilha. Vocês memorizaram aí, galera, as duas varianças? Observe que, apesar da média ser igual, o valor da variança é bem diferente. Ou seja, os dados do primeiro conjunto são bem mais heterogêneos. Ok? Heterogêneo é o quê? Que possui natureza desigual. Ou que apresenta diferença de função, de distribuição, de estrutura, tá? E diz que qualquer coisa é em comparação a outra, tá? Diz que qualquer coisa é em comparação a outra. Então, esse heterogêneo tem uma natureza aí bem diferente. Ok? Ok? Maravilha? Ótimo, né? Desvio padrão. O desvio padrão é definido como uma raiz quadrada da variança. Então, basta você calcular a variança e tirar a raiz quadrada dela. Aí você tem, no caso, o desvio padrão. Dessa forma, a unidade de medida de desvio padrão será a mesma unidade de medida de dados, que não acontece com a variança. Tudo bem? Na variança não se tem aí essa unidade de medida. E desvio padrão, DP, vai ser a raiz quadrada de VA. Que é a da variança. Quando todos os valores de uma amostra são iguais, o desvio padrão é igual a zero. Tudo bem? Porque você vai pegar a média menos esse valor. A média vai dar sempre o mesmo valor. Então, a média vai ser igual a zero. Sendo que, quanto mais próximo de zero, menor é a dispersão de dados. Olha só que informação importante. Quanto mais próximo de zero, menor é a dispersão de dados. Exemplo. Considerando o exemplo anterior, vamos calcular o desvio padrão das distribuições. Bom, lá na primeira festa, lembra, na festa A, a variância deu 28,67. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada desse valor, que vai dar 5,35 anos. Ok? Lá na festa B, a média deu 7. Você calculou a variância e deu 1,67. Aí você tira a raiz quadrada de 1,67. Tá bom? Porque eu acho que não dá isso aí, não. Mas a variância aí do desvio padrão deu 1,29. 1,29. Beleza? Isso aí mesmo. Já está calculado. Tudo bonitinho. Gente, agora sabemos que a variância das idades do primeiro grupo em relação à média aproximadamente de 5 anos, enquanto que do segundo grupo é de 1 ano. Então, aqui no primeiro grupo, a média é aproximada de 5 anos. Tudo bem? Porque isso que deu o desvio padrão, 5,35. Então, a média da primeira festa é aproximadamente de 5 anos. E da segunda festa é de 1 ano. Tá bom? Então, agora sabemos a variância do primeiro grupo em relação à média de aproximadamente 5 anos, enquanto do segundo é de 1 ano. Percebeu a diferença aí? Então, para que calculo o desvio padrão? Então, de acordo com as idades lá, ele consegue separar. Então, na festa A, vamos supor que é a idade de 5 anos, ele vai trabalhar com uma média em relação a pessoas mais adultas, vamos dizer assim. E no B, mais bebezinho, já que tem 1 ano, que é a média. Ok? E tem um desvio médio, né? Desvio médio é só pegar a média e dividir e subtrair os elementos e levar ao quadrado. Tá? Essa é a fórmula de somatório. XI menos X barra sobre N, que é a média simples. E XI menos X barra vezes FI, quando a média for ponderada. Tudo bem? Aí nós temos XI, o valor individual, X barra valores da média, né? N é a quantidade de valores. E FI, a frequência absoluta. Gente, o que eu quero de vocês agora? Mas eu nem quero que vocês façam os exercícios de sábado, da página 60. Tudo bem? Do 1 ao 4, treino essa parte aí. E bom estudo a vocês. Um abraço.